ele pegou e fez o seguinte. Bom, testei ali a função x ao quadrado. Tombou o 2, mantendo o x, tirou o 1. Testei ali a função x ao cubo. Nossa, tombou o 3, mantendo o x e tirei o 1 também. E aí ele foi testando funções. Função seno, função cosseno, função tangente, função e elevado a x, função ln de x, função constante. E ele foi calculando o limite de tudo isso e ele criou uma tabela para a gente. Para que eu vou ficar fazendo toda vez esses limites no capiroto, no trabalho danado? Eu vou criar uma tabela. E ao invés de eu ficar fazendo esses limites, eu uso a tabela para derivar. Eu uso a tabela para descobrir a infindação. Então, agora eu te apresento a tabela das derivadas, que não é japonês, não nasce tabela. Ela nasce dos limites. A tabela vem daquilo que a gente estava fazendo. O cara colocou x ao quadrado, depois ele colocou x ao cubo, e aí ele descobriu que é o seguinte, toda a função, que era x elevado a um expoente, a derivada desta função era tombo o expoente, mantém o x e tira um do expoente. Foi isso que aconteceu? Era x ao quadrado. Tombo 2, mantém o x e tira um do expoente. 2 menos 1. Sou obrigado a ter 1 aqui? Não. É opcional. Professor, o x ao cubo. Tombo 3, mantém o x e tiro um do expoente. 3 menos 1, 2, 3x ao quadrado. Então, de tanto ele colocar a função lá, ele descobriu isso. Ele percebeu isso. Ele falou, nossa, toda vez que é x elevado a um número, tombo o número, mantém o x e tiro um do expoente. E vai estar certo. E vai estar certo. A famosa regra do tombo. E aí ele pegou e falou assim, agora eu vou fazer com seno, eu vou fazer com seno. Quanto que acontece com a função seno em x? Aí ele colocou lá e descobriu que quando ele derivava, dava? Cosseno em x. Ele falou, tá, eu vou testar então com a função cosseno agora. Tá, tá, não tem nada que fazer. E ele enfiava lá e dava? Menos seno em x. E tava tarde, ele tava cansado, tava chovendo, mas ele ainda queria derivar pela definição. Ele pôs uma função e elevado a x e descobriu que a derivada dava o próprio e elevado a x. E aí ele colocou a função ln de x. Descobriu que a derivada, olha o símbolo de derivada aqui, tô colocando de outro jeito só pra você saber que também pode usar ele, deu um só no x. E ele colocou a função constante. O que que é constante? É qualquer coisa que não tenha variável. Dois é constante. Dez é constante. Sete é constante. Pi é constante. Não muda. E descobriu que a derivada era zero. Eu soubeu por que é zero. Olha só. Olha só. f de x igual a 3. f de zero. Quando x valer zero, eu ponho zero onde tem x. Aqui tem algum lugar que tem x? Não tem, né? Quanto que dá f de zero? Dá 3. Pintei o trailer. Quando x valer zero, aqui vai valer 3. E f de 1? Põe onde tem x. Tem 1 aqui pra colocar? Não. Quando x valer 1, vai dar 3 também. E f de 2? Vai dar 3. E f de 1,5? 3. Pintando, pintando, pintando. Vou pintando, vou pintando, vou pintando, vou pintando. Vai sair o desenho de uma reta. Derivada é inclinação. Qual a inclinação desta reta? Zero. Por isso que a derivada de uma constante é zero. Porque ela não tem inclinação. Essa constante é 3. Mas se fosse 5? Não ia mudar nada. A inclinação ia ser zero. E se essa função fosse f de x igual a 2? Não ia mudar nada. Também ia ser zero. E assim vai. Entendeu? Porque a derivada de uma constante é zero. Porque ela não tá inclinada. Ela é sempre reta. Plana aqui. Ok? Então isso aqui é a tabela de derivadas. Essas daqui são as funções essenciais que você tem que ter aí contigo. Ela tem que estar no seu sangue. Ela tem que estar percorrendo pelo seu corpo. Você tem que dormir e acordar com ela. Isso aqui é o mínimo que você tem que ter na tua cabeça. O mínimo. Você vai usar isso do início ao fim do seu curso. Ou você vai querer ficar fazendo limite para todas essas funções? É impossível. É humanamente impossível. Daqui a pouco você vai ver a regra do produto. Você vai ver a regra do quociente. A regra da cadeia. É impossível você resolver aquilo por limites. É impossível. Impossível sim. Impossível é. Tem que ficar dois dias para resolver o limite. E é por isso que o cara criou a tabela. Sacou? Entendeu? Está entendendo o que está aqui ou não? Está entendendo? Está entendendo?